Música O departamento de farmácia da UEL está promovendo o terceiro simpósio de integração universitária à indústria. O simpósio será realizado nos dias 18 e 19 de setembro no anfiteatro do hospital universitário. Mais informações com o Fiamme Eloísa. O objetivo do evento é abranger todas as áreas de atuação do profissional farmacêutico, integrando os universitários ao futuro mercado de trabalho. A professora do departamento de ciências farmacêuticas da UEL, Aldrei Garcia Aloni, é integrante da comissão organizadora. Professora, quais pontos serão discutidos nessa terceira edição? Buscamos abranger os quatro eixos do farmacêutico, que seria cosméticos, medicamentos, alimentos funcionais e saúde pública. E qual a importância de estar discutindo esses temas com os alunos? É de extrema importância aprimorar e aperfeiçoar esses futuros farmacêuticos ao mercado de trabalho, incluindo temas muito importantes como nanotecnologia, nutricosméticos, nutracêuticos, farmacovigilância e entre outras ações. E por que proporcionar essa integração entre os universitários e a indústria? Já para atualizá-los, porque nós temos uma ciência extremamente dinâmica e prepará-los para esse futuro mercado. E para quem é destinado esse evento e como que as pessoas podem se inscrever? O evento é destinado a todos os universitários e a toda a comunidade externa. E pode ser feita inscrição totalmente online no site da universidade, eventos.sewin.